Qual é a agenda digital que o Rio de Janeiro precisa para fazer acontecer agora? Então, o Rio de Janeiro precisa justamente se engajar em um propósito de utilização da tecnologia para a superação dos seus desafios, que são múltiplos, educação, inclusão cada vez maior de estudantes que possam ter acesso ao mercado de trabalho e se formar para esse mercado de trabalho utilizando tecnologia, uma saúde mais inclusiva, isso sem gestão, sem dados, não é possível, uma segurança com mais inteligência, um desenvolvimento econômico mais vocacionado para a tecnologia e empreendedorismo e, sem sombra de dúvida, um Estado mais eficiente. A agenda digital, basicamente, são pilares de transformação da nossa sociedade e é fundamental que os cidadãos se engajem dentro desse processo. Por que o Brasil está tão atrasado na transformação digital? O Brasil, na realidade, precisa aprender a colaborar mais. Os atores brasileiros, independente de posicionamentos políticos, eles precisam cooperar, cocriar e colaborar para que a gente tenha um futuro melhor. E qual é a vocação do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, a vocação dele, a alma dele é a tecnologia. Foi o berço da tecnologia aqui no Brasil. Várias instituições, várias empresas extremamente relevantes para isso. O que a gente precisa é assumir essa alma e vocacioná-la de maneira prática. Não faltam desafios, como eu falei, justamente a vocação do Rio de Janeiro e a capacidade de resolução e de engajamento é enorme. A gente precisa de prioridades, a gente precisa saber quais são os primeiros passos e a gente precisa de união para que a gente possa superar esses desafios.